Bem como essas questões lombos sacrais, é como eu trato as pessoas também. Sai da coluna lombar o nervo ciático. Então, é muito bom a gente também realizar com essa mesma escova, cuidado aqui com toda a parte genital do bichinho, tá? Pra não machucar. Mas toda essa massagem aqui na fossa poplítea, que é a região atrás do joelho, ok? Claro que aqui eu deveria estar fazendo com as duas mãos, né? Mas é porque eu tô filmando, tá? A gente vai alongar a perninha ali pra frente, aparar o joelhinho aqui com a outra mão, ou colocar uma toalha aqui por baixo pra deixar bem aparadinho esse joelhinho pra não fazer uma força desnecessária, ó. E realizar essa massagem tanto aqui na fossa poplítea, que pega o nervo ciático, e também podemos realizar essa massagem, olha lá, ele mesmo alonga, ó, em toda a perninha. E aí